Oi gente, bom, nesse tutorial eu vou ensinar vocês como fazer uma ação e salvá-la, ok? Então pra começar, você abre a foto que você quer criar a ação, tipo o estilo que você quer que fique, o efeito Aí você vem aqui, tá travado, você clica duas vezes aqui pra destravar Então vamos aqui na janela de ações, se não tiver aberto, só vem aqui em janela E escolher a opção ação que ele vai abrir aqui, a sua opção, certo? Então vamos aqui nessa pastinha aqui, ó Você clica e vamos botar o nome Deixa eu ver Closet Ok Já abriu a pasta aqui, agora você vem nessa e vamos criar o nome da ação Eu vou colocar 66 E vamos gravar, tá vendo? Ó, tá no vermelho aqui, tá gravando tudo que eu vou fazer aqui Então vamos aqui em imagem, ajuste, pronto Tudo que você vai mexer tá aqui Pra quem tá começando agora, fazendo artes Então vamos aqui em brilho e contraste Você vai escolhendo, ó Vamos voltar aqui novamente, eu vou escolher Curvas Imagem novamente Vou escolher cor seletiva Quando você quer destacar uma cor Então eu quero destacar o rosa Então vou aqui em magenta e vou Pode ver que muda Aqui em magenta e vou deixar o rosa Aqui em magenta e vou deixar o rosa Escolher o preto agora Aí vai destacar o preto O ciano Que é o azul Então O menor E você sai testando as coisas De acordo com o seu gosto Ó Limear é que dá aquele efeito do Ó, tá vendo? Pode se eliminar Se você quiser fazer só esse tipo de efeito Não é não Vou escurecer mais o rosa Ó Tá vendo? Pode mudar Vai ficar mais claro Mais escuro Tá vendo? Que legal Pronto Gostei assim Vou aqui em filtro Você pode mexer aqui nas coisas Pode dar Esse acabamento artístico Pode dar desfoque Isso aí vai depender Pode colocar textura Vou colocar só uma nitidez aqui Ok? Se quiser dar aquele efeito Tipo Vetor Tem vários efeitos aqui É só você escolher Aí aqui são níveis Que você pode ajustar Isso é bem útil Ó Ok Só que eu não vou colocar nenhum desse Vou deixar minha Minha cor assim Aí eu vou vir aqui ó E vou apertar Interromper a execução da gravação Tá vendo? Vou juntar aqui Juntar aqui ó Cliquei na pastinha Vou aqui E vou em Salvar Você escolhe o local Onde você quer salvar Salvar aqui mesmo E salvou Agora eu vou mostrar a vocês Como vai ficar Vou abrir aqui novamente A mesma imagem Tá vendo? E vou executar a ação que eu fiz Ó Aí essa é antes e depois Antes e depois Espero que vocês tenham gostado gente Beijinho